Olá, meu nome é Rebeca Letéia e é com imensa alegria que eu quero mostrar para vocês um pouquinho da cidade chamada Caracas, na Venezuela. Vamos percorrer pelas ruas da cidade para que a gente possa ter a dimensão dessa cidade da qual eu realmente sou apaixonada. Mas vale lembrar que assim como no Brasil, das grandes capitais, nem todas as cidades são Avenida Paulista, nem muito menos Vila Madalena, mas aqui dá para ter um pouquinho da dimensão dessa grande cidade, dessa metrópole. Mas antes também gostaria de convidar para que você curtisse, desse um like aqui para esse vídeo e também se inscrevesse no nosso canal. Agora a gente está diretamente do centro da cidade, O Mercado San Jacinto é o mercado mais antigo da cidade e que realmente é um ponto de resistência. Já sobreviveu a desastres naturais e está aqui, sendo hoje o mercado de economia popular. E pelo centro da cidade é possível encontrar a casa de Simón Bolívar, sim. Também conhecido como El Libertador de la América. Dando continuidade ao nosso percorrido pelo centro, temos aqui a Catedral de Caracas, bem localizada na praça, na cidade. E também é possível encontrar prédios incríveis. A praça chama Praça Bicentenária. A arquitetura da cidade realmente é algo estupendo. E caminhando também pela praça vai dar de encontro a outros prédios do governo. Assim como o admirável e lindo Capitólio. É assim, de cair o queixo, porque a gente nem lembra que tem um Capitólio na Venezuela. E no centro da cidade, um prédio bem imponente. Olha só que lindo. Mesmo em meio a tantos prédios, edifícios, igrejas, uma arquitetura incrível, tem espaço para as árvores, tem espaço para o verde. E aqui vocês podem ver como que é lindo mesmo a cidade dialogando os prédios com a natureza. A limpeza da cidade também é algo impressionante, não é mesmo? E a população também se locomovendo pelas ruas. Bom, aqui, bem na esquina, temos o metrô. E o metrô, no país, ele é gratuito. E o nome dessa estação de metrô chama Capitólio. As artes, por si só, falam por toda a cidade. Então, mais uma vez aqui, vou mostrar o Capitólio, de um outro ângulo do vídeo, para que vocês possam ter maior dimensão desse prédio governamental. Indo pelo centro da cidade, também é possível encontrar teatros, teatros de rua, muitos teatros se encontram por esse lugar. Bom, e vamos continuar nosso recorrido pela cidade de Caracas, além do centro, né? Então, para que vocês possam ter uma dimensão também da cidade além do centro. Aqui do nosso lado direito, que estamos chegando, é possível encontrar a mesquita em Caracas. Olha que bonita! A cidade de Caracas é um reduto de arte, cultura. É possível realizar muitas atividades ao ar livre. Durante todos os dias da semana, aos sábados e domingo, é possível encontrar sempre uma atividade, uma programação cultural para se desfrutar pela cidade. Um outro dado interessante, que merece destaque, é que a cidade é rodeada por montanhas, sim. É todinha cercada por montanhas. E para subir em alguns lugares, só é possível através de bondinho. Olha só que lindo! Então, é a mescla de cidade com montanhas. Há quem diga que parece muito com Belo Horizonte. O que vocês acham? Deixa aí já no comentário para eu saber qual é a opinião de vocês, do que vocês estão vendo nesse vídeo. O nome da montanha se chama Ávila. E aí você se norteia pela cidade norte, sul da Ávila. E outra coisa é que é possível fazer trekking, é possível fazer travessia, caminhada, trilha por essa montanha. Aos domingos é bem cheio. Bom, e novamente voltamos aqui pela cidade. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de Caracas. Caracas, meu! É isso. Muito obrigada e até a próxima. Então, já sabe, se inscreva no nosso canal, dê um like e venha conhecer, venha visitar essa cidade que é linda e maravilhosa, que eu gosto muito. Até lá!